Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um novo acordo entre o estado de São Paulo e o Ministério da Integração vai minimizar a falta de água em alguns estados do Nordeste. A parceria vai levar motobombas que ajudaram no período da seca em São Paulo há três anos para puxar a água do Rio São Francisco e abastecer a população de quatro estados nordestinos. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. Os dias chuvosos em pleno inverno, estação normalmente seca na região sudeste, faz o paulistano nem se lembrar da estiagem de três anos atrás, que levou a maior cidade do país ao racionamento de água e preocupou a população. Faz a gente lembrar que aconteceu o racionamento, mas parece que está bem distante, que não foi um passado tão recente assim. Dá uma melhorada, né? Água para as pessoas beberem, comerem, plantar, é bom, né? Hoje, graças à generosidade da natureza, São Paulo está livre do racionamento e com os níveis das principais represas acima da média, o estado pode ajudar quem luta contra a falta d'água. O sistema de bombeamento, que foi fundamental para os paulistas enfrentarem a crise hídrica, agora faz esse trabalho em estados do Nordeste, porque o governo paulista cede os equipamentos ao Ministério da Integração Nacional. São quatro conjuntos de motobombas com capacidade para 2 mil litros por segundo, até a segunda parceria do tipo firmada entre o governo de São Paulo e o Ministério da Integração Nacional. Os conjuntos de motobombas irão ajudar a levar água ao longo de 260 quilômetros de canais e reservatórios do eixo norte do projeto, para atender os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, num total de 7 milhões e 100 mil pessoas. Da mesma forma que foi feito no eixo leste, em que permitiu a funcionalidade da transposição do São Francisco com 50 dias de antecipação, beneficiando a região metropolitana de Campina Grande, que estava em condição de colapso, e neste momento já eleva-se ao estado de normalidade de oferta hídrica, saindo de qualquer risco hídrico aquela população, para transferirmos este conjunto de bombas para o eixo norte. Eixo norte é este que permitirá a chegada da água ao estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas com um destaque muito prioritário para os riscos hídricos da região metropolitana de Fortaleza, com 4,5 milhões de brasileiros que necessitam, com a maior urgência possível, da chegada das águas do São Francisco. E esta parceria, ora renovada, permitirá que antecipemos o prazo em até quatro meses. Neste fim de semana, o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, participou em Niterói do anúncio do alargamento de trecho da BR-101 e da abertura do mergulhão da cidade. Segundo o ministro, além das ações do governo federal para combater o crime organizado, a ideia é incentivar o turismo e a geração de emprego e renda no estado. A rodovia Niterói-Manília, na BR-101, é uma importante via de acesso tanto para quem vai a Niterói, quanto para a capital do Rio de Janeiro. E para facilitar o dia a dia de quem depende dessa estrada, uma terceira faixa começa a ser construída na região. Com as obras, o trecho que recebe cerca de 100 mil veículos todos os dias, deve aumentar em 50% a sua capacidade. Para o ministro Moreira Franco, uma importante iniciativa para gerar emprego e renda. Essa obra, ela vai permitir que nessa região nós possamos abrir a possibilidade, durante um relativo período de tempo, a niteroenses e gonsalenses ter acesso à dignidade do emprego. No total, serão 46 quilômetros de novas faixas aqui na BR-101, entre a Avenida do Contorno, que fica em Niterói, até o bairro de Manilha, em Itaboraí. Além de melhorar o tráfego na região, a ideia é trazer mais segurança aos usuários. E as ações do governo federal pela segurança do Rio também foram discutidas no encontro. A segurança não é uma questão pontual. Nós temos que começar a enfrentar e a orientação dada pelo presidente Temer é que essa política não seja uma política de um ano, mas uma política de dois, três, quatro, cinco anos, o necessário para que nós, você, eu e aqueles que moram, que vivem, que amam a cidade, o Estado, todos nós possamos viver com segurança. O ministro falou ainda do programa de concessões do governo federal e garantiu que as obras em ferrovias e rodovias vão continuar. Para o semestre seguinte, nós vamos ter um avanço substancial na modelagem da Ferrovia Norte-Sul, que é o final deste processo de retomada, de melhoria da qualidade da infraestrutura brasileira, enfrentando um grande gargalo que é exatamente a questão ferroviária. Após o anúncio das obras na rodovia, as autoridades participaram da inauguração do mergulhão da Praça Renascença, também em Niterói. Este aposentado, que vive no município há 55 anos, aprova o novo túnel. Vai ser em benefício da população, dos niteroienses, dos vizinhos, municípios vizinhos, pessoas que trabalham em Niterói, vai ser realmente uma solução extraordinária. Já Irã, acredita que as obras no trecho de Niterói e Manilha devem trazer uma série de benefícios. Tranquilidade, progresso e, assim, questão de percurso, diminuir muita coisa, entendeu? Porque a gente pega aí, e segurança também, né? O assunto agora é educação. A forma como o professor transmite conhecimento pode mudar a realidade de crianças, de escolas e da comunidade. É assim uma escola no Recanto das Emas, aqui no Distrito Federal. A professora Mariana adotou uma maneira nova de contar história, de falar sobre as nossas origens africanas e valorizar os antepassados negros. Vamos agora ver um pouco mais desse projeto, reconhecido pelo Ministério da Educação, e saber como outras ideias podem concorrer no Prêmio Professores do Brasil. Contar histórias tendo como heroínas personagens afrodescendentes. Essa foi a proposta pedagógica Princesas Negras, que esta professora do Jardim de Infância, de uma escola pública no Distrito Federal, levou para a sala de aula. O projeto foi o vencedor da região centro-oeste do Prêmio Professores do Brasil, em 2015. A gente quer, assim, dar mais um apoio aos alunos. A escola se envolve de outra forma, assim. Se tornou bem maior o projeto, né? A ideia que começou com uma turma foi ampliada e hoje faz parte do plano educacional de toda a escola. A Lei 10.639 de 2003 prevê a cultura afro e a história afro-africana e afro-brasileira dentro das escolas. Na educação infantil, a gente acha que é ainda mais difícil, porque poucas escolas trabalham. Então, a Mariana, com o projeto que foi premiado, ela começou a compartilhar essa vivência dentro do grupo de professores, os professores se interessando pela temática e agora faz parte do projeto político-pedagógico. Experiências inovadoras, projetos desenvolvidos por professores da rede pública que trazem novas formas de dar aula e melhorar o processo de aprendizado dos alunos podem ser inscritos no Prêmio Professores do Brasil deste ano. O Brasil está cheio de bons professores e boas práticas em educação. O prêmio que está na décima edição é uma iniciativa do Ministério da Educação e tem como objetivo compartilhar boas experiências e valorizar o professor da rede pública de ensino. Para a edição deste ano, foi criado um aplicativo no celular que auxilia o professor que quer participar a desenvolver o projeto. O concurso tem seis categorias e está dividido em três etapas, a estadual, regional e a etapa nacional. Na última, 30 trabalhos vão ser selecionados. A premiação será em 6 de dezembro. Aos ganhadores vão ser distribuídos R$ 255 mil em dinheiro, além de equipamentos de informática e viagens ao exterior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. É um prêmio que valoriza o professor, que reconhece o trabalho do professor e que dá visibilidade a trabalhos que às vezes estão em cidades muito distantes no interior do Brasil. Esta edição termina aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!